Me falaram uma vez que a qualidade do vencedor é nunca desistir. Então, não importa se você perdeu a guerra agora, ou perdeu a batalha, ou a luta. Mas se você se colocar na posição da pessoa, do ser humano, que nunca vai desistir, então você é capaz de tudo. Eu não sabia passar a linha na agulha, eu não sabia para que lado que ia. E o curso Cade Ateliê me ensinou até manutenção de máquina. Olha que coisa, né? Eu mesmo ajusto minhas máquinas, eu não gasto dinheiro com ninguém para limpar, para trocar isso, trocar aquilo, porque o curso me propôs isso. Então é essa, essa palavra. A qualidade do vencedor é nunca desistir. Então, nunca desista. Não desista da sua vida, não desista da sua animação, não desista dos trabalhos, não desista de nada. Não deu agora, vai dar amanhã. A peça, eu fiz várias peças tortas, peças que eu não fiz o ajuste na margem de costura, né? Eu modelei, não deixei a margem de costura, ficou apertado demais. E hoje já não, já são coisas que eu tenho atenção total, porque como você faz, como você modela a pessoa, então tem que ficar justo, tem que ficar bonitinho, tem que ficar ok. Então, é... E eu não desisti. Olha eu aqui. Você apertando um vestido, fazendo um vestido de fantasia, né? Barra, nem se fala. Se eu abrir a porta, deve ter uma barra aqui me esperando para fazer. É bem legal isso. E é assim, é R$10,00 hoje, R$50,00 amanhã, R$80,00 no outro dia. Quando você vê, era algo que daqui a pouco, eu estava até conversando aqui, daqui a pouco a costura, que é um plano B, vai acabar se tornando um plano A. E uma das coisas, professora, um dos meus segredinhos agora, eu pego uma coisa por vez, né? Eu pego uma costura por vez para trabalhar em tempo recorde. Então, eu me dedico naquela peça, daquela pessoa, e aí ela faz assim. Nossa, mas já? Não acredito. Falei, porque era exclusiva, era para você. Então, eles até valorizam, pagam até mais do que eu cobrei. Justamente por conta do tempo, da qualidade e tudo mais. Isso é o segredo do sucesso de um costureiro. Ele ser pontual e caprichoso. São duas coisas que tem que andar junto. Porque muita gente fala assim, ah, eu comecei a trabalhar com costura, mas não tive sucesso. Mas alguma coisa não deu certo, porque você não fez certo. Na verdade, você não fez certo. Então, se a gente for bem organizadinho, caprichar e for pontual, não vai faltar cliente. A gente, isso aí já está dispensando, né?